Pessoal do Futebol Alimitado, estamos de volta! Mais uma edição da Placar com o Guia do Brasileirão, essa edição de 2024. Você que acompanha o Futebol Alimitado há algum tempo, ou caso não acompanhe tanto, fica a minha afirmação. Aqui no canal, todo ano, a gente faz o review da edição da Placar sobre o Guia do Brasileirão. Você que acompanha há muito tempo, já deve ter visto algumas vezes aqui, alguns vídeos sobre esse item. Quem não acompanha, então, estou aqui dizendo. Falou em Guia da Placar, Guia do Brasileirão, falou em Futebol Alimitado, youtube.com.br, Futebol Alimitado, todo ano a gente traz o Guia do Brasileirão. Pelo menos desde 2020, desde a edição de 2020, é figura carimbada a revista da Placar com o Guia do Brasileirão aqui no canal. E a gente vai fazer a análise, né? Vamos ver o que tem, o que não tem, se está bom, se está ruim. É mais uma edição da Placar falando apenas sobre campeonato brasileiro. Focando muito mais na Série A do que na Série B, como é de costume. A tabela da Série B, novamente, não vem. Porém, aí, a tabela da Série A, com um bom conteúdo, vai. Um preço, digamos que no momento atual do impresso, é justo, R$15,00. Aqui até diz por tempo limitado, mas acho que já há uns 3 anos que está custando R$15,00. Se não for R$3,00, 2, vai. Desde a edição de 2022 que está custando R$15,00. E se por tempo limitado, acredito que não é por tempo tão limitado assim, né? Já vem há algum tempo custando esse preço. Já peço a você deixar o like, claro, desde já. O seu like é muito importante. Eu vou ajustando aqui a câmera, é assim mesmo. Ao vivaço. Peço o seu like desde já. Peço também que você compartilhe com os amigos. E também se inscreva no canal. Estou tentando enfeitar aqui na hora aqui, pessoal. É assim mesmo, tá? Guia do Brasileirão 2024. Agradecendo a todo mundo que está aqui, se inscreve no canal e que assiste o nosso conteúdo. Eu não poderia deixar de ter, né? Jabá de casa de Bet. E aqui nós temos o nosso editorial. Destacando aí o Palmeiras. Da molecada. Comparando aqui com... John Textor. Tem já uma imagem aqui do John Textor na CPI. Isso ainda vai dar muito o que falar, sem dúvida, né? E aqui, inclusive, meio que tentam colocar que... Vincular o fracasso do Botafogo em 2023. A perda do título para o Palmeiras com a questão da CPI. Isso aí é assunto para outro dia. Vai ter penetra nessa festa. Aqui o destaque para o Palmeiras atual campeão. Atual bicampeão brasileiro, né? 22 e 23. Celebrou mais uma vez o título brasileiro em 2023. O verdão de Abel Ferreira. E aqui, claro, né? Colocando o Palmeiras, Flamengo e Atlético. Como os grandes favoritos. No aguardo, né? De alguém que possa chegar junto e aparecer aí como um forte candidato. Sempre tem, né? Vamos ver. Aqui, aqueles famosos números da placar. Trazendo todos os campeões. O maior campeão, Palmeiras. Juntando, claro, todos os títulos. Aqui nós já temos o Atlético primeiro com três títulos. Mas eu fico falando, né? Esse terceiro título do Atlético arrumou lá em 1957. Outros times também ganharam o mesmo torneio. Vamos ver se a CBF vai valorizar, né? Bangu tem esse título, o Botafogo tem esse título, enfim. Mas a placar aqui, seguindo o que foi registrado oficialmente pela CBF. Coloca o Galo como tricampeão brasileiro. Inclusive como, nesse desenho aqui, né? Como o primeiro campeão brasileiro, de fato. Mas, enfim. É observar aí que outros times também ganharam esse mesmo torneio. E ainda não foram condecorados, né? Eu poderia colocar aqui o Botafogo agora com três títulos também. Não pelo título perdido no passado. Mas sempre um título de semelhante valor aí que tem o Atlético. Palmeiras, a máquina a ser batida como candidato a título. É o que aparece aqui primeiro. Lembrando sempre a ordem da tabela do brasileiro passado. Então, Palmeiras, como foi o campeão, ele aparece evidentemente em primeiro. Já as atualizações aqui de elenco. Até bem recente, pelo que eu entendi, essa edição da placarada foi liberada para impressão antes da rodada número 4 ser fechada, né? Porque daqui a pouco vocês vão ver, né? O único jogo que não foi marcado da quarta rodada foi o último que aconteceu numa segunda-feira em São Paulo e Palmeiras. Terminou, inclusive, 0x0. Então, acredito que esse tenha sido no domingo. O anterior, essa segunda-feira desse jogo, a data final, né? O deadline da placar para o lançamento da revista. E aqui destacando o que a gente já sabe, né? Sobre o Palmeiras. Um detalhe importante para Hendrik, né? Que já já vai sair. Mas aí, né? Que marca como esse início do brasileiro, né? Como um dos titulares. Segue aqui na lista do elenco. Atualização importante é a de Felipe Anderson. Já aparecendo aqui, apesar de ele só chegar em julho. É uma adição interessante aí da placar no seu guia. Grêmio. E aqui, pela placar na visão do A Vida Após Soares, né? Grêmio foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Aqui é visto como briga pela Libertadores. Lembrando que nesse momento que a gente grava esse vídeo, Grêmio, Inter e Juventude, assim como outros clubes lá pela Série C, Série D, Ipiranga, Caxias, São José, enfim. Na situação do Rio Grande do Sul estão, nesse momento, sem jogar. Seus jogos foram adiados. A situação é muito complicada. Acho que demora um mês ou dois meses para o Rio Grande do Sul voltar ao normal. Então, os clubes gaúchos, nesse momento que eu gravo o vídeo, estou gravando na sexta-feira, dia 9. Aqui. Perdão. Sexta-feira, 10. Sexta-feira, 10 de maio. Nesse momento, os clubes gaúchos não têm seus jogos marcados ainda pela CBF e pela Comebol. Seus jogos foram adiados. O campeonato não foi parado. Concordo nesse sentido. Porém, os times gaúchos tiveram seus jogos adiados em todas as divisões, inclusive também partidas da Comebol. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, a situação do Rio Grande do Sul é calamitosa. e nesse momento nós não temos previsão do retorno dos times gaúchos, apesar de que o Campeonato Brasileiro não foi paralisado. Vamos à próxima página. com o Atlético Mineiro candidato a título. Time aí de Gabriel Milito. Um bom início de Campeonato Brasileiro, aliás, um bom início de temporada no geral, né? Desde a saída do Filipão e a vinda do ex-técnico do Argentino Júnior, o Atlético vem tendo uma subida de rendimento, um crescimento aí, não só na questão do resultado, mas também no rendimento, né? Vem otimizando muito bem seu elenco. O Galo tem um bom início aí de Campeonato Brasileiro, apesar de não ser líder. Bom desempenho do Atlético nos jogos em geral. Aqui a lista do elenco. Destacando aí novamente Huck, Paulinho e Gustavo Scarpa, o trio de frente. Apesar de eu discordar aqui que seja um 4-3-2-1, vai. Eu acho que o Scarpa e o Zaraxa aparecem muito mais no apoio do meio campo do que o Scarpa como um ponta pela direita e o Paulinho como um ponta pela esquerda. Mas já marca aqui Bernar, que é retorno certo ao Atlético, em julho, já está na lista aqui do elenco do Galo. Aqui Flamengo, candidato ao título, apesar de um início até um pouco irregular, nesse momento muita instabilidade na Gávea, mas Flamengo evidentemente que é tratado como candidato ao título do Flamengo de Tite, com a camisa aqui, um detalhe que não existe, né? A camisa é de verdade. Tentaram que a camisa provavelmente não saiu, não havia saída ainda, a camisa 1 no fechamento dessa página. A camisa não é assim, a camisa branca nova do Flamengo. Destacando o elenco, né? A presença aqui de Dela Cruz e outros jogadores aí do elenco do Flamengo. Opa, aqui o Botafogo. Montanha-Rússia de emoções. Aqui tratado como briga pela Libertadores. destacando evidentemente o desmoronamento mental e físico dos jogadores e da torcida, né? Na reta final de 2023, a decepção da perda do título. E a remontagem de elenco, né? Destacando também aqui o técnico Arthur Jorge. E o início promissor aí de temporada, também já marcando Alan como reforço do Botafogo, jogador que também vem em julho. Bragantino como figurante, um touro sem fome. Parece ser um aspecto crítico aqui, né? Falando que o Bragantino não tem vindo com fome de títulos. O projeto é outro. Fluminense, como briga pela Libertadores no calcanhar dos favoritos. É um perseguidor importante aí pelo título brasileiro. E é assim que a placar o trata, né? O atual campeão da América, que o color da Anandias reforçou o elenco não deve se contentar em ser mero coadjuvante no Brasileirão. Tem reforço também para a Júlia, que é Thiago Silva, mas esse não chegou a tempo, né? Essa informação não chegou a tempo antes da edição sair para a venda. Mas é uma edição, sim, do nome importante. Pensamos já no fome de julho. Apesar de que aqui tem sim, né? O ídolo Thiago Silva, de 39 anos, é esperado para o segundo semestre. Então eles conseguiram, pelo menos, matar essa, apesar de não ter nem conseguido terminar com uma pontuação. Se vocês conseguem enxergar, parece ter sido uma edição às pressas aqui no texto inicial do Fluxo. Atlético Paranaense de Cuca, aqui falando, né, sobre os protestos em relação a Cuca, na parte dele, destacando Mastriani e também a briga pela Libertadores na observação da placar. do uniforme um tanto quanto diferenciado aqui na cor dourada. Apesar de que aqui está uma cor bem... não parece nada com dourada, mas está aqui o elenco do Furacão. Internacional, sigo aqui repetindo, né, exemplo do Grêmio. Nesse momento, neste momento, parado, né, não está treinando, não está jogando, no momento que eu gravo esse vídeo, é claro que as coisas do futebol são muito fluídas, né, são muito volúveis no momento que eu gravo, lembrando aqui pra vocês, sexta-feira, dia 10 de maio, Internacional parado. Aqui como briga pela Libertadores, a missão é domar a expectativa sobre os reforços, né, o elenco reforçado para o Tchátio Cudê, o início aí de Brasileirão, que foi na base do Marromeno, diante da expectativa de um Inter aí reformulado. Fortaleza como figurante, um leão machucado, clube que virou sinônimo de boa gestão e elevou o futebol no destino e o início do Brasileirão abalado por uma série de incidentes. Aqui se trata do incidente do ônibus, que aconteceu no jogo da Copa do Nordeste contra o Sport, também destacando a perda do título estadual. Fortaleza que grava esse vídeo e vende uma derrota a caixa planta pela Sul-Americana. São Paulo como briga pela Libertadores, já destacando aqui Luiz Zubeldia, treinador de 43 anos, argentino de 43 anos, que estava na LDU, agora é treinador do São Paulo. E aqui destacando, claro, o principal jogador, Caleri Artilheiro, é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube do Morumbi, Morumbis, né? Agora tem que falar Morumbis, mas Morumbi só não. destacando aqui então os jogadores do elenco do São Paulo. Cuiabá como luta contra a queda, já tirou aqui o Davidson da escalação, parece o Peter entre os titulares, e o Luiz Fernando Iubeu como treinador ainda, já tem treinador novo, é o Petit, português, treinador do Cuiabá, ainda não aqui constando. Corinthians como luta contra a queda, hein, pessoal? O Corinthians está marcando como luta contra a queda para aplacar o time de Antônio Oliveira, Casso aí parece, né, está se despedindo do Parque São Jorge, pretensão aí de integrar o elenco do Cruzeiro ainda nesse mês. Vamos ver se isso vai pra frente ou não. Certo que a placar está tratando o Corinthians aqui com muito desgosto. Cruzeiro, que pode ser o futuro destino de Casso, também aparece como luta contra a queda, percurso acidentado, inclusive é bom destacar, né, já colocando aqui a venda de Ronaldo, né, desiludido o Ronaldo já negocia a venda de suas ações ao empresário Pedro Lourenço, já aconteceu, tá? Essa revista evidentemente foi printada antes da informação ser confirmada, mas Cruzeiro não pertence mais a Ronaldo, e sim a Pedro Lourenço e a Cruzeirense fanática, inclusive o torcedor põe muita expectativa nisso. Lásco da Gama como figurante, apesar do mau início, Lásco aparece aqui como figurante e não como luta contra a queda, um clube aí que tem fadado a problemas nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, já sem Ramon Dias, aqui constando Rafael Paiva como treinador. Bahia como figurante, até colocaria ali com uma expectativa de vaga na Libertadores do Bahia. É claro que não é bom colocar a carroça na frente do Bois, mas um bom início, faz um bom início do tricolor baiano. O quadrão de aço é o segundo colocado quando eu gravo esse vídeo. Time de Rogério Senni que tem aqui como destaque Everton Ribeiro. Quatro títulos brasileiros jogando agora pelo Bahia. aqui o rival do outro lado o Vitória como luta contra a queda o campeão da Série B do ano passado realmente péssimo início de Campeonato Brasileiro de Sertã até aqui nenhuma vitória apenas um ponto justamente contra o Bahia. Péssimo início do Vitória no Brasileirão. Aqui Juventude destacando o Nenê luta contra a queda aquela famosa Lebrina repito mais uma vez é repetitivo falar mas importante nesse momento o Juventude também está parado Juventude não está jogando teve seu jogo adiado mais uma vez para o rodado do Brasileiro está caminhando para a sexta rodada do Brasileirão e o Juventude não vai entrar em campo também vivendo aí as margens do problema do Rio Grande do Sul apesar de que não foi tão afetado o Castelo do Sul não foi tão afetado mas também não joga até por uma questão de logística não tem por onde se transportar já que contra o Alegre está seteado Criciúma como luta contra a queda Criciúma que é interessante falar tem poucos jogos enquanto eu gravo esse vídeo se não me engano o Criciúma só entrou três vezes em campo de cinco rodadas e não vai entrar de novo porque pela sexta rodada seria um jogo contra o Cuiabá o Cuiabá está envolvido na final da Copa Verde o jogo foi adiado ou seja o Criciúma tem sido muito prejudicado nesse início de campeonato brasileiro jogou apenas três vezes tal quanto os gaúchos é um dos times com menos jogos no Brasileirão aqui como luta contra a queda e é de fato luta contra a queda Atlético-Govania esse aqui destacando o Vaglenov que não é titular mas aparece aqui como ser um jogador muito conhecido luta contra a queda que time de Jair Ventura em busca de estabilidade segundo o Aplacar e aqui sim a tabela do brasileiro destacando o que eu falei a vocês a gente vê que eles pararam na quarta rodada tanto é que o último jogo da quarta rodada que foi numa segunda dia 29 de abril 8 da noite eles não marcaram o resultado foi 0x0 inclusive dá pra começar a marcar tudo a partir daqui muitos jogos inclusive com seus horários já devidamente colocados e alguns jogos que ainda não tinham horário e que agora já tem ainda como adiado tem jogos aqui que não tinham ainda esclarecidos os seus horários e que nesse momento que eu gravo esse vídeo já tem umas rodadas já foram devidamente estabelecidas aqui primeiro turno e segundo turno tem um marcador aqui pro campeão pro vice-campeão pro número de pontos o terceiro e o quarto colocado e os rebaixados quem tiver interesse em colocar a placar cuidou de deixar esse espaço aqui brasileirão série B quero ser grande em destaque o título do Vitória do ano passado depois de alguns anos com vários bichos papões bichos papões na briga para retornar à elite a segunda neste ano tem como principal atrativa inédita participação do Santos o peixe rebaixado de forma surpreendente na última rodada do ano passado é nem tão surpreendente talvez pela maneira com que foi mas o Santos era tido desde o início como um grande candidato ao rebaixamento agora um time melhor do que o ano passado já está aqui constando como candidato ao título do peixe está aí no mínimo segundo título no fundo do poço em 2023 o peixe aponta sinais de renascimento agora precisa subir para provar que seu lugar é entre os 20 melhores do país e aqui destacando o Juliano inclusive com um subtítulo importante aqui na foto Juliano Meia não usará a camisa 10 aposentada na competição em tributo a Belé é realmente o Juliano ele era o 10 no início do ano mas na CLB ele usa a camisa 20 essa é a questão aí preservando a 10 o peixe Goiás como briga para subir Curitiba como candidato ao título eu inverteria eu colocaria pelo início aqui o Goiás como candidato ao título e o Curitiba como briga para subir mas enfim é detalhe América Mineiro como candidato ao título também dentro do esperado Novo Horizontino como briga para subir acho que não vira só como figurante acho que cabia mais o figurante aqui também no Novo Horizontino Esporte como candidato ao título basta de bater na trave é bom lembrar Esporte tem um bom time vem aí para brigar pelo título da Série B tem um bom início da Série B mas fracassou nos últimos dois anos não conseguiu acesso ao esporte talvez aí na sua história recente de uns 30 anos para cá talvez seja o período que o esporte mais permaneceu na Série B e tem aí como objetivo evidentemente o retorno à Série A Vila Nova como briga para subir não sei CRB como figurante talvez eu preferisse colocar o CRB como candidato ao acesso do que o Vila Nova o Vila Nova colocaria como figurante Guarani como figurante saudade de estar na elite não começa bem a Série B o Bugri e aqui o Ceará como briga para subir é o novo rei do Ceará porque foi campeão porque foi campeão estadual Botafogo de Ribeirão como figurante a Pantera Ferida eu colocaria como briga para cair aí o Havaí como briga para subir não sei trocou de técnico recentemente Barroca saiu agora eu vou ficar devendo quem foi que assumiu o Havaí o pessoal peço desculpas aqui abaixo o Ituano como luta contra a queda Ponte Preta como figurante e o Chapecoense como luta contra a queda apesar de ter começado bem a Série B a Chapecoense mas eu entendo quem colocou como luta contra a queda afinal aparentava ser isso mesmo tá aí o Amazonas destacando o Sassá como luta contra a queda primeira vez que o Amazonas joga a Série B o Brusque como luta contra a queda destacando o Zagueiro Wallace Paysandu como luta contra a queda Belém em festa destacando atacante Nicolas que já foi o Cavani do Cerrado já foi o Cavani do Nordeste agora é o Cavani da Amazônia o Nicolas jogando aí pelo Lobo e o Operário Fantasma ele bate e volta gostoso dizendo aqui luta contra a queda apesar repito começou bem o Brasileirão da Série B o Operário esse como os dois como luta contra a queda tanto o Papão quanto o Fantasma jogando aqui para cair segundo a placar não tem gaúcho na Série B é bom lembrar então não estão prejudicados já que uma mudança Felipe Crespo agora é quem comanda essa coluna final da Série do Guia do Brasileirão normalmente é Paulo César Caju quem faz essa coluna vou até fazer uma pausa aqui eu estou aqui com essa edição de fevereiro da Placar para saber se de fato o Paulo César Caju saiu é aqui nós temos uma coluna feita pela filha do Pelé eu acho que se despediu mesmo Paulo César Caju não faz mais a sua coluna da Placar era uma curiosidade que eu tinha aqui porque não apareceu nessa edição e sempre apareceu nas edições que eu mostrei aqui nessa não então acho que ele se desligou mesmo da revista Placar é isso pessoal 22 minutos vou deixar assim como ficou mesmo não vou editar mas fica aí meu agradecimento por todo mundo o canal está conseguindo agora sim voltar a render se vocês me entendem então muito obrigado pela ajuda de todos vocês esse é o Guia do Plá do Brasileirão da Placar 2024 valeu galera abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.